E pessoas com deficiência que precisam de cuidados para atividades do dia a dia, como locomoção, por exemplo, vão contar a partir de novembro com centros que oferecem lazer e algumas atividades. A repórter Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Os centros dia de referência já começam a ser implantados ainda esse mês em quatro capitais, Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte e João Pessoa. Eu converso agora com Thelma Maranho, que é diretora de Proteção Social Especial do MDS. Boa noite, diretora. Bom, o que são exatamente os centros dia e qual o investimento previsto? Boa noite. O centro dia é um centro especializado para pessoas com deficiência que desenvolverá um serviço da política de assistência social integrada com a política de saúde para atender as pessoas com deficiência que têm independência moderada. E o investimento vai ser 40 mil reais repassado pelo Fundo Nacional da Assistência Social, 20 mil do Governo Estadual e o que for necessário do município. E que tipo de atividade deve ser oferecida aí para essas pessoas? Quem é o público-alvo? As atividades são o atendimento da acolhida desse deficiente que se encontra muitas vezes isolado ou até em situação de abandono, todo um trabalho dos cuidados pessoais necessários, todo um estímulo para ele poder se organizar e ter mais autonomia em ações assim que para nós é básico, mas muitas vezes ele não consegue desenvolver. E um trabalho fundamental de orientação com a família, de diminuição do estresse do cuidado com essa família, inclusive quando tem um cuidador da família a gente vai fazer um trabalho de acompanhamento até geração de renda e dar uma condição mais digna para a família e principalmente também de ações comunitárias, ele participar das atividades que existem ali no município e que ele possa começar a participar. Só quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, pode ser atendido? Preferencialmente do BPC, que são as pessoas que estão em extrema pobreza, depois o Bolsa Família e depois os cadastrados em cadastro único. E qual é o tempo de funcionamento, o horário de funcionamento dos centros dia e qual o limite de atendimentos por dia? 10 horas diárias e até 30 pessoas em cada centro. De segunda a sexta ou fim de semana também? De segunda a sexta. Obrigada pela participação ao vivo.